Então, seja o que Deus quiser, em 3, 2, 1, valendo! Kaido One Piece! Valendo! Vamos ver por onde eu vou começar aqui, ó. Ah, eu vou começar pela cabecinha pequena, é. Porque, né, o corpo... E eu dei uma lida ali quando eu tava buscando o desenho, que era, tipo, Kaido... Tem alguma coisa a ver com o dragão, aí, não sei, qual é que é. Mas então é, tipo, o corpo é muito cabecinha... Na verdade, tá aparecendo... Meu Deus! Gente, eu preciso dar um rejeito nisso aqui, porque tá assustador já. Ah, vai ficar. Esse desenho aqui, ele... Eu não sei se o amigo ali que escolheu fez pensando... Ah, vamos mandar um desenho difícil, ele só mandou um personagem que ele gostava. Mas eu sei dizer que, assim, ó, não vai ser fácil. O meu já parece, sei lá, ó... Não tá legal, assim, já estamos indo por um caminho estranho com o meu. Mas é o que tem pra hoje, entendeu? Então vai seguir nesse caminho estranho mesmo e vamos torcer aí pra que ao final dos nossos quatro minutos... Seja menos estranho. Mas acho... Vou ser bem sincero contigo. Acho difícil. Acho difícil que ao final dos quatro minutos eu consiga tornar ele menos estranho. Porque ele já... O meu desenho já começou assim, ó... Parece que eu tava desenhando uma bunda. Entendeu? Eu não vou... Não vou aqui mentir pra vocês, tá? Não... Não tá muito... Promissor. Tá... Tá promissor pra ser... Meu Deus, peraí que eu tenho que voltar aqui. Não. É, tipo, aqui... Descer um pouquinho... Já vi aqui que o meu desenho já começou a ter uns problemas aqui. Encarar umas dificuldades técnicas. É que eu quis desenhar a... O bigodão dele ali pra já deixar ele com essa cara de... Enfim, dele, né? E aí rolou uns esquemas estranhos aqui. Porque daí... Eu... Eu esqueci do nariz, né? Aí o nariz tava... Esquecido da boca. E aí já tava rolando um rolê estranho. Assim, uma parada esquisita. Então, é... É, assim... Vocês tem que ter essa noção de que quanto mais... Ah, isso é uma... Não é uma barba, né? É um pelo do nariz que tá saindo dele ali. Ah, uau! Acabei de me dar conta desse... Desse importante detalhe aí sobre o personagem que estamos... Dá pra se dizer homenageando, talvez. Nesses quatro minutos aí, eu acho que é o seguinte... Vamos ver como é que tá o tempo ali. Um minuto e dezesseis! E eu não consegui sair... Eu não consegui sair do rosto dele ali. Bom, eu vou tentar fazer esse cabelão dele aqui, né? Cabelão muito louco aqui. Que eu acho que vai ser o... Ai, faltou o chifre, hein? O maluco tem chifre, velho. Cara, é muita coisa! É muito detalhe! Ah, eu não vou poder usar essa cor. Mas é o que faz dele ser ele? Tudo! É! Um pouquinho de tudo! Tá, é isso! Vamos botar esse chifre aí! Chifre do touro ali, pô! E aí, vamos botar umas manchas aqui... Que saia aqui do meio do cabelo, assim... Tem umas camas aqui muito loucas! Ah, de hidradão! Aqui não parece, parece que eu tô fazendo umas manchas de sangue! É... Tempo acabando! Ah, é delícia! Olha aí, ó, maravilha! Eu vou pintar isso aqui, ó... Desenhar aqui, pô! Laranja! Vou desenhar aqui umas... Cara... É isso aí, então, né? Tempo... Tempo esgotado, né? Vamos só desenhar o peitoral do personagem aqui pra dizer que eu terminei. Isso aqui, gente... Gente... O que é isso? É! É isso aí, então, galera! Uau! Agora é hora de ler aí os comentários do nosso chat! Antes disso, vamos pro nosso print aí, né? Nosso necessário print! Ai, meu Deus! Que vergonha! Então, vamos lá! O print vai rolar em 3, 2, 1 e...